Estudante fica ferido ao cair de moto dentro ali da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Samuel Augusto de Lima, 24 anos, ele precisou do atendimento do SEAT após cair da moto, jogou marrom da Titã, quando deixava a universidade. Segundo o funcionário da UEL, o rapaz se perdeu na curva e acabou batendo, olha só, jogou as costas no meio fio e com muitas dores, foi socorrido e levado para o hospital. O acidente aconteceu na rotatória do CCH, dentro da UEL, e o rapaz foi levado para o hospital, mas sem risco de morte. Eu me atrevo a dizer que ele caiu em algum buraco, escorregou em alguma pedra, porque aquele asfalto dentro da UEL está uma vergonha. Aquilo precisa passar ali uma limpa. É, precisa refazer aquilo. Não, tudo. Tudo. Está uma nojeira. Tudo. O asfalto dentro da UEL está uma nojeira. Está horrível, terrível. Ó, motociclista ali é motocross. Se você não tem aquelas motocross, eu sugiro não passar. Não, você desvia... Diogo, você desvia de um buraco, cai no outro. Desse jeito. Daí você... É, eu não vou cair nesse buraco, cai no outro. Cai no outro. E tem pedras soltas, Evandro. Exatamente. Outro ciclista às vezes vai fazer uma curva e escorrega. A gente brinca aqui, mas... Não. É o amor de Deus, né, gente? Não estou falando 100% que é isso, mas me atrevo a dizer que boa parte pode estar relacionada a isso.